E o domingo foi de diversão em bicicletas também para mais crianças. A quarta edição da Baby Cross incentivou um ambiente pacífico desde a infância. A Laura chegou cedo com a mãe de bike para participar do Baby Cross. É uma oportunidade de fortalecer o vínculo família, o tema paz, aproveitar um domingo de sol. Depois da largada, uma nuvem de balões brancos cobriu os céus da capital. Os ciclistas Mirim seguiram pela Alameda Ricardo Paranhos, acompanhados de uma banda marcial. O evento foi uma promoção da Coordenação de Cultura de Paz do Instituto Ninomia, com a iniciativa privada. A criança é a semente da nova sociedade. Envolver a criança é envolver a família. É por isso que nós fazemos esse Baby Cross, Crianças da Paz para as Crianças. Esse é um evento muito importante porque a gente trabalha de forma preventiva. A gente trabalha disseminando a cultura de paz nas crianças e espalhar isso para fazer uma sociedade melhor.